E muita gente aqui na região aproveita o fim de semana para passear, descansar com a família nos parques. Esse é o tipo de programa que a criançada adora e como gosta, viu? E em Caçapava, um festival reúne exposição de artesanato, gastronomia regional e atrações culturais. Quem foi lá conferir foi a nossa repórter Mônica Arruda. Balança a reportagem. A época é de bolinho caipira. Esse daqui é o tradicional de Caçapava. Esse bolinho é feito de farinha de mandioca, torrada, tem carne moída e tem alguns temperos especiais. Então, o que o torna mais gostoso do que as outras cidades. Não sou suspeito porque eu sou caçapavense, mas ele é bem gostoso mesmo. E impossível comer um só. Foram dez, né? Mas não comi todos, não. Arrumei vários sócios. Mas é bom, né? Muito bom. Olha, gente, o cheirinho aqui está uma delícia. Olha só, estou diante de um prato que está super recheado, por sinal. Dona Rosária, conta pra mim o que vai nesse prato. É... arroz, né? Com safrão. É... frango. Muito tempero. Muito legumes. Milho. Tomate. Pimentão. Nossa, é pra dar bastante sustância. Grande sustância. Muito amor, muito carinho, muita dedicação. Não podem faltar tudo isso daí, né? Agora, esse é o prato típico aqui de caçapava galinhada que existe também em outros lugares, mas aqui é diferente. Aqui é um diferencial. Por quê? Porque aqui nós colocamos muito amor, atenção, dedicação e compromisso. Eu quero experimentar. Ah, seja bem-vinda. Então tá bom. Vamos lá. Cadê meu pratinho? Quem é que vai fazer meu pratinho aqui caprichado, viu? Pode colocar bastante, viu? Que eu sou magrinha, mas eu gosto, viu? Eu como bem. Muito obrigada. Não, agora tá bom, gente. Olha só, Alexandre. Olha que hora do almoço boa aí no estúdio pra você apreciar aqui esse prato de caçapava, hein? Além de comidas típicas, o domingo no Parque Ecológico da Mossota, em Caçapava, teve exposição de artesanato. Cada barraca dessa representa uma entidade da cidade e o dinheiro arrecadado com as vendas é destinado aos projetos sociais. Além da prática cultural, a gente agrega solidariedade. Nós temos barracas aqui com alimentos, com produções de artesãos locais que são também voltados pra ação social. Atividades para as crianças ao ar livre e apresentações artísticas também não faltaram por aqui. Pra todo mundo se divertir e comer também, bem, é muito legal. O filhote aí gosta? Demais. A gente trabalha a semana inteira e às vezes não tem tanto tempo, né? E aqui é a hora de gastar energia, correr, brincar e não tem preocupação, tem perigo, né? Para o prefeito, mesmo em momentos de crise, é importante investir em eventos como esse. A cultura é fundamental para que as pessoas se divirtam e aprimorem durante a sua vida e os seus conhecimentos.